Olá, boa tarde para você. Já estamos no ar com o Governo Agora. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, participou hoje de uma conversa virtual com representantes de instituições financeiras. Ele detalhou como está o programa de concessão de portos, aeroportos e ferrovias e falou sobre ações do governo federal para controlar a pandemia da Covid-19. O ministro anunciou que vai começar neste final de semana a operação para trazer da China máscaras compradas pelo Ministério da Saúde. Ao todo serão 40 voos para transportar nos próximos dias 960 toneladas de equipamentos de proteção individual. E novos EPIs, como são chamados esses equipamentos de proteção individual, já começaram a ser entregues para o efetivo da Força Nacional de Segurança Pública, que está na linha de frente do combate à pandemia. A expectativa é de que até o próximo sábado, todos os 1.440 homens da Força Nacional de Segurança Pública recebam os equipamentos de proteção individual contra a Covid-19. São máscaras, álcool em gel, avental e óculos de proteção para evitar a contaminação dos policiais que atuam em 52 operações espalhadas pelo país. Cheios em reserva indígenas, presídios federais, área de preservação ambiental, policiamento urbano no programa do Enfrente Brasil e combatendo o crime transfronteiriço. De acordo com o comandante, os equipamentos são suficientes para atender o efetivo por 60 dias e podem ser repostos se for preciso. E para que os chamados EPIs cheguem logo a todos os agentes, a Força Nacional conta com transporte por terra e ar. Nós temos ônibus, temos caminhões para fazer essa distribuição e as nossas atuações, as operações de fronteira, a gente vai contar com a ajuda da Polícia Federal, com os aviões da Polícia Federal, para fazer chegar esses equipamentos nas nossas operações de combate a crime das fronteiras, da fronteira que o Brasil faz com outros países da América Latina. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação antecipou o repasse da quarta parcela de R$ 364,4 milhões do Programa Nacional de Alimentação Escolar para Estados e Municípios. Mesmo com a suspensão das aulas presenciais nas escolas públicas de todo o país, por causa da pandemia do novo coronavírus, o governo federal mantém os repasses para garantir a entrega de alimentos para as famílias dos estudantes. A orientação do FNDE é que a distribuição seja realizada em forma de kits, definidos pela equipe de nutrição local, de acordo com a faixa etária de cada estudante e o período em que estaria sendo atendido na unidade escolar. A gente fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá! Música Música